Música Helena, de 3 aninhos, se divertiu no primeiro contato com a Sandbox. Ela é feia do rio. E ela fica na montanha de neve. A Caixa de Realidade Aumentada é uma ferramenta interativa para o aprendizado dos conceitos de geografia, geologia e hidrologia. São as oportunidades que a gente tem, porque não é todo dia que a gente consegue esse tipo de contato com os jogos eletrônicos. Porque embora seja um jogo simples, ele tem uma função educativa também. Esse daí que é o interesse dos pais para trazerem os filhos. É muito complicado você mostrar um mapa com curvas de nível e querer que as crianças compreendam o sentido de correr dos rios, falar do risco de chuvas muito intensas, de risco geológico. E se eles têm uma Sandbox para brincar, e é brincando que eles aprendem, a gente não precisa nem falar. Eles mesmos percebem. A gente faz uma ou outra pergunta, mas e se chover assim, olha essa água correndo, se tiver uma casa aqui, o que acontece? Então eles mesmos percebem, tiram as suas próprias conclusões. Eu acho que essa forma interativa é uma das melhores formas de aprender. Além da Caixa, a exposição que comemora os 50 anos do Serviço Geológico do Brasil, busca aproximar da população elementos do cotidiano que têm relação direta com o trabalho dos geólogos. Como, por exemplo, a certificação da água. As águas minerais, elas são na realidade águas que vêm dos aquíferos. Então elas têm características determinadas pelas rochas que elas estão armazenadas. Então aí que entra a geologia e que entra o Serviço Geológico. A gente é o órgão designado, o laboratório do Serviço Geológico LAMIN, para fazer a análise das águas minerais que saem dos poços. Então vamos direto na fonte, fazemos algumas análises para comprovar a potabilidade e também a característica da água. Essas características que vêm aqui no rótulo. Os sais que elas têm dissolvidos, as características especiais, pH, condutividade. E algumas pessoas não conseguem sentir esses sais no paladar, mas as águas têm bastante diferença de uma da outra. Potabilidade e também a característica da água. Agora não toma toda, que eu vou fazer um teste com você. No teste feito pela Ana, a água mais alcalina muda de cor. Dá para saber alguma diferença? Dá nada, é a mesma, porque eu me surpreendi ali, ela botou duas gotas, uma mudou a cor. Eu sabia que elas estruturavam uma pedra, mas não essa de água, assim, isso eu não imaginava. Ficou curioso? A exposição está no Boulevard Assis Brasil, com visitação das 11 horas da manhã às 7 da noite, até o dia 1º de setembro. Nesta sexta-feira, haverá uma diminuição do frio em comparação aos últimos dias. Assim, as temperaturas serão amenas em quase todas as regiões do estado. O sol aparece, mas períodos de nebulosidade também estarão presentes. Há chance de chuva fraca em áreas do norte e nordeste. Porto Alegre tem sol entre nuvens nesta tarde. A temperatura varia entre 9 e 17 graus. Em Ijuí, ao norte, a mínima é de 7 e a máxima chega a 19. Na região da Campanha, em Bagé, os termômetros ficam entre 4 e 16 graus. Júlio foi o quarto mês consecutivo em que o Rio Grande do Sul mais fechou do que abriu vagas no mercado de trabalho. Foram 3.648 demissões a mais do que contratações e mais de 92 mil pessoas perderam os empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O estado ficou atrás somente do Espírito Santo, que perdeu mais de 4 mil postos. A indústria de transformação teve maior peso no resultado negativo, demitindo aproximadamente 2.700 trabalhadores. A Prefeitura realizou na manhã desta sexta-feira, no Largo Zumbi dos Palmares, um ato simbólico de destruição de mais de 54 mil produtos irregulares apreendidos em Porto Alegre. O recolhimento foi feito pelas equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.